Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estela aqui falando com mais um vídeo no meu canal e ventei de fazer um lanche gourmet, gente 150 gramas de carne, hein? Coloquei aí bacon também pra dar um sabor, né? Olha só o tamanho do outro, que pequenininho, gente Aquele ali eu sempre uso nos meus lanches normais Mas aí as pessoas começaram a pedir um gourmet, né? Um da casa aí, e disse, então eu não vou fazer, né? Eu vou colocar ali, quem trabalha com esses hambúrgueres mais maiores, né? Dá mais sabor, é pura carne, né? Precisa colocar o abafador ali, né, gente? Pra dar uma cozinhada nele primeiro Como é congelado, não é sempre que sai Então tem que deixar ele congelado ali pra não estragar a carne, né? Quem trabalha com só essa carne todo dia Então já é mais fácil, porque já deixa ali Já coloca bem mais rápido o preparo dela Quando a carne não é congelada Agora congelada já é mais complicado Aí você tem que botar o abafador Eu mostrando ali o pão, gente Como eu deixo aquela chapa pequena ali, ó Eu uso só pra montar o lanche, tá? Eu gosto de deixar o pão tostadinho Que ele dá uma segurada, né? Nos ingredientes, na maionese Não deixa o pão tão molhado, né? Ali também vai bacon Vai bacon no meu lanche Vai ficar um lanche muito top Vocês vão ver aí o passo a passo, né? Ele é uma acelerada aí, porque é um pouco demorado Mas vocês vão gostar aí Já deixa, né? O seu comentário, né? Que cidade que você tá falando Se você faz aí na tua lanchonete No teu trailer aí O teu lanche da casa, né? O teu lanche gourmet aí Já separei, já tirei ali O bacon já fritou Já puxei pro lado, né? Senão ele torra E não dá sabor, né? No bacon, né? Então eu já coloquei ali Já tirei o abafador Porque logo eu vou Eu vou virar, né? Ali eu tenho a minha cebola Que eu já deixo tudo preparadinho Minha cebola caramelizada Essa cebola eu também faço na chapa, tá? Eu preparo tudo na chapa Desculpa aí, gente Que eu tô com minha voz meio gripada Essa vez aí Eu tô aqui direto do meu trailer Fiz essa gravação E resolvi passar pra vocês aí, né? O meu dia a dia O que eu faço, né? Eu tô fazendo mais lanche lá, gente Não é só o da casa, não Tô fazendo mais lanche A produção não para Os pedidos não param de chegar Fui sempre, né? O olho no gato, o olho no peixe Dei uma furadinha ali Pra dar uma agilizada ali Porque o cliente Esse lanche não sai nunca, né? O pessoal é muito apurado Mas tá tudo certo Tá tudo dominado, gente Tá tudo dominado Ali tá o meu bacon ali E vira ali, né? Como o vídeo tá acelerado Vocês pensam assim Ah, tá mexendo demais Mas já deu a hora ali, né? Já coloquei o queijo Já coloquei o bacon em cima Já coloquei a cebola E puxo o hambúrguer pro lado Pra dar uma descansada Ali então é que vai tomar forma Vai tomar o suco dele O sabor da carne, né? Então ele fica lá no cantinho Mais fora do fogo Enquanto isso Já vou fritando os outros pequenininhos, ó Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau